Nasci num rancho de barro feito com as mãos Lá na costa do mal, tudo viverá Lá eu fui pescador, eu fui marinheiro Conquistava o mundo inteiro, sem sair do meu lugar Quando lembro da minha infância de rio Chego a escutar o ar subir O que o pai fazia pra gente entrar Nasci num rancho de barro feito com as mãos Lá na costa do mal, tudo em meio Lá eu fui criança de verdade E foi com tanta felicidade Que achei que não ia acabar Mas a vida passa e o tempo voa Foi a infância com a canoa Pra saudade se achegar Nasci num rancho de barro feito com as mãos De quem que é a letra dessa? Essa é de um cara chamado Gilberto Lamaisson Ah, é aquele, né? É, amigo nosso A gente faz música junto, eu, ele e os Rafa É, quer fazer o velho Paraná e o dele com você? Pode ser Como é que tá aí pra você? Pode tocar? Não, pode, pode sim Essa música é nossa É, minha e do Gilberto Com ela que a gente venceu o festival do SESI Essa que a gente vai tocar agora Se chama Velho Paraná Uma homenagem ao Rio, né? A esse Rio importante O festival é de composição O festival SESI de Canção Brasileira É um festival de composições, né? Um concurso de músicas autorais E a gente, nesse festival A gente venceu ele com a melhor canção E a Anne com a melhor interpretação Uau! É Fomos lá e Demos sorte, levamos tudo Foi em Piracicaba a final Foi muito bonito Muita música boa Muita música bem feita E o pessoal do SESI é muito caprichoso, né? É, muito Muito bom Som bom Tudo bom, né? Tá tudo lindo Pode ser? Pode ser melhor, Fernandinho? Será? É aqui, esse lugar aqui Ele é quentinho, né? Então o violão Ah, vai modificando rápido, né? É Mas diz que a viola é pior, né? A viola é É mesmo? É mais corda e menos madeira, né? Ah! Então é mais problema, nesse aspecto A turma fala que a viola tem dia que não quer afinar, não afina Uma idade do ar, né? A coisa É, e tá pegando um solzinho, então Ah, tá pegando um sol Quer trocar comigo? Tá relaxo Ah, o sol também tá um pouquinho aqui, né? A hora que esquentar mesmo E depois a gente desce, tá? Ah, você nem compara uma corda com a outra, né? Seu ouvido já sabe, né? É Minha vida Minha vida Pensando o céu Pensando o céu Capitão do mar Meu rio Paraná Traz meu bem-querê Já que me ensinou A chorar Toda vez que a lua Beija o que passa Aperta o violão Peito e dentro Rio afora Só pra recordar Tanto que sofri Que aprendi Que aprendi a cantar E o rio A me cobrir Olhar Flor de camambote Na borborema Minha saudade Virou poema Toda estrelhada Pelas canções Desse sonhando Quando o vento bate Soprando a vela Meu peito Sofre Saudade Dela Cunhata E do meu sonho Doço de triste A lua já passou Cadê o meu peito A vida quando vai Batendo rima Pro coração Rasta na verdade Ela não vem mais Velho Paraná Vamos só nos dois Vamos só nos dois Pro mar Flor de camambote Na borborema Minha saudade Virou poema Toda estrelhada Pelas canções Desse sonhando Quando o vento bate Soprando a vela Meu peito Meu peito Sofre Saudade Dela Cunhata E do meu sonho Moço De pescador Flor de camambote Na borborema Minha saudade Virou poema Toda estrelhada Pelas canções Desse sonhando Quando o vento bate Soprando a vela Meu peito Sofre Saudade Dela Cunhata E do meu sonho Moço De pescador Não tem o que falar Essa é uma música Que a gente tem gostado Muito de fazer Ela tem uma boa receptividade Quando vocês ganharam lá Tinha dois violões Não, só nós dois Só vocês dois A gente tem ido bastante Nesse formato Eu gosto também Até a gente estava falando Com o Rafinha O Chimiti Isso Às vezes A gente vai ouvir Um disco caipira E parece que não dá Você não aguenta Ouvir o disco inteiro Mas quando você vê A pessoa tocando Só violão e viola O acústico Você passa o dia Escutando As produções De todos os tempos Mesmo na música caipira Tradicional Com algumas exceções Mas você ouve O disco O disco é uma produção De uma gravadora De uma produtora Então Não é a verdade do artista Tem uma cara Um vernizão O que ele acha Que o mercado Receberia melhor Tem percussão Contrabaixo Adoro todos esses instrumentos Está tudo certo Mas você ouvir um violeiro Tocando viola E cantando doetado Ali É outra coisa Aí ele batia Aí não tem Então é muito difícil Você conseguir Com todos esses instrumentos Manter essa estrutura essencial É a singeleza da coisa Que está na origem Por que o cara fazia aquela música? Não combina O cara cantava uma coisa simples Da raiz dele E com uma banda toda E o forte Dessa música Que a gente está se aproximando E observando Não é a elaboração Pode ter um pouco de elaboração No instrumento Ou por exemplo Você ouve o Tião Por exemplo Tião Carreiro É um super violeiro Tinha tudo ali Tem muita elaboração Não é fácil Tocar aquilo realmente Mas o forte dele Dessa música É a história que ele está contando Não é? O instrumento Mesmo sendo super elaborado Fica em segundo plano Você vai ouvir a história Do sei lá Do Boi Soberano Se não tiver instrumentos Está bom Não é? Na real Aquela história É imbatível O cara fala Nossa Aquele boi Que era super bravo Aí de repente Agora ele está salvando O menino Ali no meio Daquela boiada estourada Isso que vale E vocês assim Quando começaram Na música Através de que? Como é que foi? Os caminhos São parecidos Até Porque eu Comecei tocando choro Na verdade Chorinho Essa é a minha formação Principal no instrumento Tocando choro Música brasileira Assim Aí tocando por aí Acompanhando cantores E também acompanhando cantores Em regionais de choro Depois eu estudei Com um grande professor De violão do Brasil Chamado Henrique Pinto Uma grande autoridade Na educação Desse instrumento Na formação de violonistas Hoje em dia Hoje em dia Grandes violonistas Desses que estão no cenário Pelo menos daqui de São Paulo Assim Para não Falar demais São Foram alunos dele E aí com ele Eu estudei violão erudito Violão formal Clássico Estudar a escola Mas alguém da sua família Tocava? Cantava? Meu pai canta Meu pai canta bonito Meu pai é cantor Ceresteiro Assim sabe? Ah tá Lupicina Essas coisas Ele canta Então você escutava isso Escutei muito com ele E ele E quando eu comecei a tocar Eu queria acompanhar ele Só que essas músicas Não são fáceis Então eu apanhava Ele me tocava Então daí você foi estudar? Aí eu fui atrás Falei Pô não é possível Hoje em dia eu acompanho ele Melhorzinho Então é legal Aí eu fui estudar Essa coisa Violão erudito Então eu entrei na escola Tocar a escola do Tárrega Todo mundo Grandes compositores Do violão clássico Aí eu me formei Fiz faculdade de música Fiz essa formação E hoje eu tô terminando O mestrado em Performance musical Pra violão e contrabaixo Um trabalho específico Sobre a Chama reelaboração musical Um jeito de olhar Pra uma música de um autor Adaptando pra outra Formação No caso eu tô fazendo Pra violão e contrabaixo E Nesse processo Em todo esse processo Faz desde 2004 Mais ou menos Que eu Conheci a música Caipira Conheci essa vertente Conheci a viola também Mas você já conhecia Você já tinha escutado Já tinha Escutava muito Mas não pegava Mas não era Não era a música Do meu estudo E aí eu Entrei nesse estudo Desde 2004 Em 2008 Eu comecei a trabalhar Com os violeiros Em Bom Jesus dos Perdões Aqui pertinho Trabalhei com eles Um tempão Formação de violeiros Orquestra de viola Que ficou famoso Esse nome Grupos de viola Dando assessoria Pro pessoal da Congada Na parte de viola Então aprendi Muito mais Que ensinei E hoje em dia Com o grupo Raiz de Atibaia E ouvindo o Rafael Schmidt O pai dele Eles cantam em dueto Maravilhosamente bem Então a gente foi fazendo Construindo devagarinho Tanto esse gosto Quanto um pouco Do conhecimento Desse setor E aí agora Consegue traduzir Um pouco isso Na nossa performance Para o nosso jeitão De fazer Mas por exemplo Vocês recebem Folha de Rei Vocês recebiam Quando eu era criança Você lembra disso? Não Eu comecei a receber A folha de reis Aqui em casa Antes de conhecer a Anny Eu só fui ver aqui mesmo Nunca tinha visto Nunca tinha visto Então eu conheço Os foliões Porque esse Carlão Que é o aluno Que faz parte da folia Que é um dos organizadores Do grupo de folia Que vem aqui Ele é meu aluno Desde 2008 De lá de Perdões Então eu tive contato Com a folia Na verdade Tinha uma campania De folia de reis Na frente da minha casa Quando eu era criança Só que Não ia Eles não faziam O roteiro passando Em casa Porque era Essa coisa de convite Minha família Não tinha muito Essa conexão Mas eu ia lá Ficar assistindo Olhando eles Fazendo Então você já escutava De criança E eu guardo isso Eu guardei isso Num lugar especial Aí quando eu conheci O Carlão Que ele falou Ah eu sou da folia de reis E tal Eu me pegou Eu falei Ah eu queria receber Na minha casa Aí comecei Quando eu mudei pra cá Eu comecei a receber Já estou há alguns anos Recebendo folia Todo ano Mais ou menos Outubro Novembro Legal E você Anny? Meu pai é músico Ele sempre Desde que eu me lembro Ele tem banda Que tocava Começou tocando em Barzinho Depois ele fez Uma banda de baile grande Então ele sempre Cantou comigo Desde que eu era Não me lembro MPB? Ele Banda de baile Então toca tudo Tudo que existe Menos MPB Que eu gostava muito Inclusive E aí Com ele A gente sempre cantou junto Mas quem me levou Mesmo pro estudo De música Foi minha mãe Que desde seis anos Me levou pra aprender flauta Depois pra aprender piano Depois me levou Pros conservatórios Que foi onde eu me formei E mesmo na banda Eu entrei pra cantar Com treze anos Como backing vocal Que fica aí fazendo aqueles U U U Por trás Depois fui pra vocalista principal E tinha algumas músicas Que eu achava muito difícil Não conseguia cantar Aí eu falei Poxa, preciso estudar Aí que eu fui estudar canto Mas estudei o erudito também Igual o Rafa Eu fui pro canto Estudei canto lírico Estudei piano erudito Estudei regência coral Então é uma coisa Outro lado Uma formação tradicional Até porque essas coisas não tem Você vai pro conservatório Ou você vai aprender jazz Ou você vai aprender choro Ou você vai aprender samba Mas música caipira Nem tem no currículo Que bom né Assim não mexe muito na música É, eu penso assim também É Mas é Deixa ela lá Se tiver que vingar Vai porque ela tem Ela tem força pra vingar sozinha Antes que conservar Eu vejo isso Eu vejo isso Quando você estaciona uma coisa Eu falo não Música caipira é assim Então ficou É E aí Segui nessa vida Trabalhando com música E na verdade Tô olhando pra música caipira Agora com o Rafa Então pra mim é uma coisa muito nova Embora meu pai Na infância Quando eu era muito Acho que antes de mim Ele é um segundeiro da pesada É Ele é muito bom na segunda Ele ganhou festivais Assim com um amigo Que ele tinha Então você escutava o seu pai cantar Então mas Você não sabia Na minha época Não Ele cantava outras coisas Eu lembro dele cantando Queen Eu lembro dele cantando A Roupa Nova Eu lembro dele cantando outras coisas Mas Caipira Mas a Roupa Velha não Eu lembro do meu avô ouvindo O pai da minha mãe Eu ouvia bastante música caipira Mas meu pai não Eu lembro que quando eu conheci A família dela Que eu conheci o pai A gente começou a conversar um pouco Sabia um pouco o que ele gostava Durval e Davi Essas duplas Aí ele falou Ah você canta tal coisa Não lembro agora o que que era Fogão de lenha Qualquer coisa Aí eu cantei uma primeirinha Não tava muito na memória Mas eu cantei uma primeirinha Nossa A hora que ele cantou a segunda Foi pronto Agora eu vou aprender É limança Então tá aí né A gente vai se achando Sim E achando também né O Zé Mulato Outro dia a gente conseguiu Teve a oportunidade De falar com o Zé Mulato E ele E ele falou muita coisa Que a gente não imagina Por exemplo Ah se você tá falando A sua verdade interna Por exemplo a gente tá aqui Ele usou essas palavras Sim Então se você tá falando A sua verdade É música caipira Né E você é do lugar Ele falou O cara mais caipira Que eu conheci Foi o Ele falou Luiz Gonzaga Eu falei Mas o cara é o rei do baião É É o rei do baião Mas o que ele falava É a verdade dele Isso é caipira Interessante né É Então Mas ele nem cantava em dupla Né Nem cantava em dupla Não Dupla Tudo bem É o formato daqui Mas naquele Mas naquele situação Ele com a sanfona na mão É a dupla dele Ele e a sanfona É a dupla dele Então Não passa perto não E depois que você estudou O canto lírico Ah então Aí eu fui Agora eu tô terminando O curso de pós-graduação Aqui em São Paulo Em canção popular E aí foi justamente Onde eu quis pesquisar Um pouco mais Da música caipira Então meu TCC Todo eu fiz Nessa pesquisa Da dupla caipira De que forma Quais os elementos Que tornam a música caipira Caipira Então entrevistei Algumas pessoas Um deles foi O Zé Mulato A Mônica Salmazo Que ela tem o disco Caipira O Schmidt Que é o seu amigo E o Arnaldo Arnaldo Freitas O violero da Enesita Então foi interessante Porque nisso Eu também aprendi Bastante coisa Do que Do que tem que ter A música caipira E foi muito legal Porque todos eles Trouxeram que Que tem essa abertura Na música caipira Que não tem um jeito fechado Tem que ser assim A batida tem que ser essa As notas tem que ser essa É tudo muito aberto Desde que tem essa ligação Com a natureza Desde que você esteja Cantando a sua verdade Desde que você esteja A favor da música E não querendo Só se aparecer Ou cantar qualquer Porcaria por aí É Você esteja dando expressão A sua verdade É Inclusive a gente fala Por exemplo Porque claro Eu tenho uma formação De violão Que é possível Que eu faça Algumas coisas No violão Que a pessoa ouça E fala Pô mas isso Isso nunca Não é né Isso não é Aí quando a gente Foi falar Vários colegas Dentro dessas pessoas Falaram Mas se Tal violeiro De tal época Soubesse isso Será que ele não ia usar É então Né E até a gente Quis saber Porque a gente Fez uma moda de viola Que nem viola tem Que não tem viola Não é A gente fez no violão Fez uma versão diferente Totalmente diferente E a gente queria saber Se podia ser chamado Ainda de música caipira É era verdade A morte do carreiro Do carreirins É carreiro Que é linda Essa música Mas a gente fez ela Sem viola Sabe como é a moda de viola A moda de viola É o canto duetado Junto com O dueto Do instrumento Dueto da viola Você não faz um acompanhamento Qualquer Você não fica assim Uma base rítmica Ela tem uma voz Você fica cantando E dueto Você vai cantar exatamente Qualquer música Você vai cantar A mesma nota Que a viola está fazendo E aí ela faz um recortado No final E volta para o texto Por exemplo O boi soberano Que eu dou exemplo É uma moda de viola E a gente fez uma Que não é Não é diferente Então foi legal Legal pensar E legal perguntar Para eles Eles ouvirem Isso aí É moda de viola Vocês querem fazer agora? Ok Pode ser Carreirins É carreira Quer fazer? Precisava só ir no banheiro Pode ser Vai lá Vai lá Que aí eu já aproveito E já desligo aqui Um pouco Isso foi no mês de outubro Regulava meio-dia O sol parecia brasa Queimava que até feria Foi um dia muito triste O sol cigarro que se ouvia O triste canta dos pássaros Naquelas matas sombrias Numa campina deserta Numa casinha existia Na frente uma palhada Onde a boiada Na estrada vinha um carro Com seus cocão que gemia Meu coração parpitava De tristeza ou de alegria Lá no alto do cerrado Na sua hora chegou O carro tava pesado E o mató escapou Foi por cima do carreiro E num barranco imprensou Depois de uma meia hora Que os companheiros tirou Quando pousaram no carro Já nem podia falar Somente ele dizia Tenho pressa de chegar Os companheiros gritavam Numa atuada sem parar Já vi estaram a tapinha E as crianças no quintal Os galo cantaram triste Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai No retiro Onde eu moro Ai, ai Ai, ai Ai, ai Já levaram ele pra cama Não tinha mais salvação Abraçava seus vinhos Fazendo reclamação Só sinto esses inocentes Fica sem uma proteção Fechou os olhos Fechou os olhos e despediu Desse mundo de ilusão Eu não sei se eu estou chorando Da interpretação de vocês Ou da lenda da música É demais Deus, Deus Muito bonito o que vocês fizeram Eu achei lindo Gostou? Nossa Eu gosto também Né? A polícia da viola Às vezes pode falar Ah, que isso Eu acho lindo É, então Porque eu acho que a letra dela É muito linda Embora seja triste Sim E o violão também Desse jeito, né Do jeito que ele toca Ajuda a contar a história E aí Fica Fica um jeito especial também, né Sim É um dos jeitos De contar essa história Um dos jeitos bonitos De contar uma coisa triste É Porque o triste faz parte da vida também, né Claro E aí tem um outro triste Mas será que a gente vai para esse lado muito triste? Já estamos Já estamos Tem uma outra tristeza Que a gente até falou de São Luís do Paraitinga Falou daqui de Atibaia Nessa coisa Cidades que aderiram à questão da abolição tão tarde, né E é uma música que é muito tocada no violão E aí a gente tocou na viola Ah, fizeram o contrário Fizemos o contrário A gente é do contra É o corpo do contra Você também tem aquário no seu mapa O caso é o Ozi Acho que sim, tá vendo? Você tem que olhar isso aí É Então acho que eu vou pegar a viola lá Para mostrar Beleza Vamos lá Vou deixar o meu louco aqui um pouquinho Vou pegar a viola lá Exato De manhã cedo no lugar todo em que eu vou pegar a viola lá Nós ficava Nós ficava amontoado pra esperar os compradores Depois passava-se pela frente do palanque Afincado ao pé de um tanque que chamava o bebê doque E nesse dia minha velha foi compradores E nesse dia minha velha foi comprada Na uma leva separada de um senhor Mocinho ainda Minha velhinha Que era flor dos cativeiros Foi até mãe de terreiro Da família dos cambimba No mesmo dia Ai, que levaram minha preta Me botaram nas grieta Que até a morte eu não fugi E desde então Preto velho a procurou Ficou velho como eu tô Mas como é grande esse Brasil E quando veio de Isabel as alforria Procurei mais quinze dias Mas a vista me faltou Só peço agora Que me leve Sim, ai Isabel Quero ver se tá no céu Minha velha Meu amor Só peço agora Que me leve Sim, ai Isabel Que é pra ver Se tá no céu Minha preta Meu amor Você emocionou, né Essa, hein Essa é a do lento Quer cantar um, menino? Não Faz essa aí Essa é nossa Minha do Rafael Becker Mostrei esse ranchinho Igualzinho ao João Barreiro Com cinza, água, capim E terra de cupinzeiro Lá da baranda que fiz Eu vejo a lua Cheia de formosura pra mim Nas noites de lua clara De viola e violão Cantando que nem cigarra As coisas do coração Quem passa chega a ter dó Pergunta Como é que posso cantar Sendo tão só Só falta ter meu bem Pra tudo ficar bem Construir esse ranchinho Igualzinho ao João Barreiro Com cinza, água, capim E terra de cupinzeiro E terra de cupinzeiro Lá da varanda que fiz Nós vemos a lua Cheia de formosura pra nós Nas noites de lua clara De viola e violão Cantando que nem cigarra As coisas do coração E aquele moço tão só Fez dupla E então seu peito Tapera, soltou nó Não falta mais ninguém E a vida ficou bem Minha Música Ó Rafael Você me falou que Quando você escuta música Você vai identificando as notas Por isso que você não gosta de música É na meditação É E assim Quando você está cantando agora Que nem você acabou de cantar O que fica passando na sua cabeça? Qual é o filme? Então Essa especial Tem algumas músicas Essas músicas Que a gente Por isso que a gente escolheu Esse repertório Justamente porque Eu consigo entrar Nessa viagem E essa música Especialmente Tem muito a ver comigo aqui Eu fiz essa casinha Sozinho Que estava aqui Tocando viola E tal E aí agora apareceu A Anne E a gente se juntou E aí sim A vida ficou bem melhor Então eu entro nessa coisa Eu tenho preocupação Claro que eu tenho Preocupações técnicas Motoras Tem as coisas Não estou falando disso Além disso tem mais alguma coisa É Mas eu entro na viagem E principalmente Eu vou tentando A maioria das vezes Eu vou tentando Porque todas as vezes Que a gente toca É diferente Claro Então Eu vou tentando Ver o que tem de diferente Uma coisa meio analítica Meio Também Reflexo Entre uma interpretação E a outra É E eu vou vendo Eu vou conversar Com essa coisa Que aconteceu hoje Bem virginiano mesmo Então eu vou falar Hoje pintou um timbre Diferente Em qualquer lugar Então por exemplo Às vezes eu não faço assim Igual eu fiz agora Não Isso aqui Isso é Essa coisinha Fala Olha Fica legal Se for conversar Não falta mais ninguém E a vida ficou bem E oh Fica legal Dá uma suspendidinha Então cada dia Você vai brincando Com possibilidades É Legal Eu vou brincando Com as coisinhas Que vem na cabeça Às vezes Às vezes dá errado Nem sempre dá certo Agora dessa deu Oh Rafa Eu quero encomendar Uma música Trilha pra você Mais não Ora Não Então Mas daí Você Eu costumo deixar Eu só peço Que seja Sotaque caipira Ah Quer que eu toque agora? Não Para você Fazer Para mim mesmo Ah Para você Lógico Posição por encomenda É Encomendando Você quer que tenha letra Ou instrumental? Não Instrumental Instrumental Porque eu não consigo usar Música que tem letra Porque as minhas imagens Já contam uma história Então Pesa né Aí vai ficar Muito mais complicado De eu montar Mais a coisa né Quando tem letra Não eu faço uma pra você Eu quero Além Acho que vai ficar mais legal Você pode usar Todas as que eu já tenho Que eu já te mandei E tal Tem umas músicas lá né Pode usar Fica à vontade Mas Eu faço uma pra você Eu faço uma pra você Eu vou pensar Eu vou pensar Eu gosto dessas coisas Ah não pensa não Sente 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 Não É que quando eu falo Eu vou pensar Quer dizer que eu vou Tem um cara que chama Steven Pressfield A gente gosta muito dele né E ele fala Preparar Preparar a sua casa Pra ela vir e chegar É E aí Quando ele é perguntado E você Quando que a sua inspiração vem Ele fala Olha eu preparo tudo E ela vem pra mim Pontualmente Todo dia às nove da manhã Porque é isso Ele tá ali né É disciplina Então é Quando eu falo Vou pensar no assunto É essa questão É Falar Vou me organizar Porque tem uma música do Chico Que eu vou fazer Tudo bem Você pode fazer isso Mas eu tenho tido Recentemente Essa felicidade Viu De Receber a visita Ele senta E faz Sentar e fazer Vou fazer uma música hoje Ela tá dando aula O que eu vou fazer Enquanto ela tá dando aula Eu vou fazer uma música E faz Acabei a aula Ele pensa Eu fiz uma esses dias Deixa eu ver se eu tenho Aqui ela na manga Ela tava mais no jogo Você escreve? Letra? Não Assim É uma partitura Das música Eu vou me esquecer Se não você esquece É Agora a gente tá até Fazendo um trabalho novo Que vai ser com orquestra sinfônica Então a gente tá Escrevendo os arranjos Para orquestra Porque tem umas pessoas da roda Igual o Silvio e o Manuel Que eu filmei E outros Tudo na mente Que eles não sabem escrever Então Eles têm tudo na cabeça Eu decoro muito É Eu adoro decorar Adoro memorizar As letras Então tem umas letras Do além Assim que eu lembro Como é que ela é Às vezes falha Mas Show Assim Nunca faço show lendo Jamais Sempre tô Memorizado Mas Por que? Ah, eu acho que a interação Com o público é melhor Ah, tá Você não tem aquela barreira Ali Também acho O público vai te assistir Estudar Concorre plenamente Não é o cara É Então Essa é uma bem novinha É assim, ó A vida fez olhar Pra trás Sem ter algum lugar Pra ir Como dormir e não Sonhar Pra que a pressa De Partir Imaginando a cora Sentir os pés tocando o chão A luz da vida a ti Buscar como alguém estendendo a mão Força pra pedir perdão E recomeçar Pronto pra se redimir Pronto Pronto pra se redimir E continuar Livre da razão Fé buscando mais Alma como um cerne Vivo e leve A vista ao cais É uma mais ou menos assim Isso sai junto com a letra, a música? É isso? Eu tenho algumas que saem Algumas eu mando pra um letrista E recentemente eu tenho feito com letra e tudo É? É Mas às vezes não de uma vez Às vezes eu tava com essa ideia E aí veio essa ideia de Desse momento também De olhar pra vida E pensar de um outro jeito De transformar um pouquinho Aí fiz essa Mas a música chama letra Ou a letra chama música Ou acontece dos dois jeitos? Acontece dos dois jeitos Eu já fiz mais Músicas que chamaram letras Mas já aconteceu de fazer letra com música O cara que escreve Tem que ser um cara bem ligeiro Na questão da métrica Pra não te enrolar demais Às vezes você fica ali tentando Apanhar por causa de uma palavrinha Que tá encaixada meio a mais Assim, uma frase musical Tem que acabar no meio, sabe? Tem isso Mas... Mas vai, às vezes vai música e letra Uma vez É aquela do cavalo, né? No dia que a gente foi fazer o passeio De charrete Saímos de charrete Essa eu não vou lembrar pra cantar Mas... Ah, eu lembro um pedacinho Mas eu saí de charrete pra... Saímos nós pra passear E aí ficou de noite E o ferro do cavalo A ferradura do cavalo Bate nas pedrinhas Saiu a faísca E cair aquele foguinho E aí eu cheguei em casa Fiquei com aquilo na cabeça E tal E sentei e fiz a letra e música Não me lembro agora É assim É ferro triscando É ferro triscando o chão Lembra ali Luz que o monte se vê Deu na imensidão Coisa que me choveu Cuidado em ti Não Deixei-me saber Pensa que vai fugir Mas em seu coração Leva consigo Toda a história Que espera Deu na atenção Ai, a gente vai ser por aí E é bonito isso, né? Da pessoa Às vezes quer fugir de um problema Tá num lugar Quer mudar de cidade Quer mudar pra outro lugar Vai pra um lugar Vai pra outro Mas o problema vai sempre junto com ela Vai junto com ela Então a música fala disso, né? Se falar É Pensa que vai fugir Mas em seu coração Leva consigo Toda a história Que espera tempo e atenção Ela tá só esperando ali, né? Quase logo de saudade Quando lembro lá de fora Lá do sítio que eu morava Na linha Nossa Senhora É em cima do violão Que ela gosta de pingar Se eu chorar Se eu chorar no mar Repare Na saudade derramar Plantar no pão Depois rezar Pra chuva engravidar a terra E a semente germinar Saí de lá Saí de lá Pra já Voltar Vai ver Rezei demais Seu moço Que até meu rastro Fez por se apagar Quase morro de saudade Quando lembro lá de fora Lá do sítio que eu morava Na linha Nossa Senhora É em cima do violão Que ela gosta de pingar Se eu chorar não a repare Da saudade derramar Plantar no pão Depois rezar Pra chuva engravidar E a semente germinar Saí de lá Pra já Voltar Vai ver Rezei demais Seu moço Que até meu rastro Fez por se apagar Toda tardinha o mesmo passarinho Vai serenata Vai serenata na janela do meu bem Ela depressa Pra escutar Fazendo graça Naquele jeito Que só ela tem Ai como é bom Ver o pequeno cantador Fazendo a vida Do meu bem Se adoçar Eu cá de longe Alimento Meu amor Toda tardinha Também venho pra espiar Se ela me ver O que é que eu faço Passarinho Eu que não tenho Tenho asas pra voar Fiz estes versos Cantar ou no brinco a agir Eu cá de longe Tenho perto de mostrar Toda tardinha o mesmo passarinho Vai serenata na janela do meu bem Ela depressa Ela depressa Pra escutar Fazendo graça Daquele jeito Que só ela tem Ai como é bom Ver o pequeno cantador Fazendo a vida Do meu bem Se adoçar Eu cá de longe Eu cá de longe Alimento Meu amor Toda tardinha Também venho Pra espiar Se ela me ver O que é que eu faço Passarinho Eu que não tenho Asas pra voar Fiz estes versos Cantar ou no em baixinho Eu cá de longe Eu cá de longe Tenho medo De mostrar É muito bonitinho Que linda essa música Passarinho De quem que é isso? É do Gilberto também a letra dele E do Rafa É gostoso É do Gilberto Muitos Rafa Muitos Rafa Muitos Rafa Muitos Rafa Muitos Rafa Armarrete Muitos Rafa Muitos Rafa Muitos Rafa Se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite E a natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samambaia Eu vou na bequinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comidinha Temperada com bom gosto Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantilha Chamo a lua pra cantilha Ao som da rodinha boa E misto a cantoria Com os bichos da lagoa Por o tal cantar o hino Salto o boi Marca o compasso Afinados no bordão Tal viola nos meus braços Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada No cantar dos passarinhos Pra me desejar bom dia Corvar o meu sossego Eu recebo a visita Tô com o interno em maçoeiro Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Já que é Já que é Que nunca Que nunca vi Mascador do meu pão E a baba sempre foi Santa e purificada Diz que eu rumino Desde menino fraco E me ratinho A razão da estrada É que a viola É que a viola fala do meu peito É que a viola fala do meu peito E toda mágoa E toda mágoa É um mistério Fora desse mar Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Por uma visitinha Que no peço do rei Peço da vida inteirinha A de encontrar-me 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 É que a viola fala do meu peito E toda moda é um remédio para os meus descanos É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é mais na história desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Aqui no verso do revés da vida inteirinha Há de contar-me no KTV 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 Há de contar-me no KTV